Boa tarde, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde a todos vocês que estão aqui hoje acompanhando, como também a você que está de casa acompanhando pela TV Alep. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras deputadas, ontem nós tivemos aqui a oportunidade de conversar e poder com muita felicidade trazer o prêmio que o Hospital da Restauração recebeu pelo tratamento dos pacientes com AVC agudo, então trouxemos isso ontem. E hoje nós trazemos também a notícia de mais um prêmio concedido ao governo do Estado e agora em razão do programa Morar Bem, que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, comandado pela secretária Simone Benevides. E eu gostaria de falar um pouco aqui sobre esse programa Morar Bem, que recebeu o prêmio selo de mérito da Associação Brasileira de Coabes, ABC Habitação, em parceria com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, na categoria Produção de Habitação de Interesse Social. idealizado pela Secretaria, comandado por Simone e pela secretária Simone Benevides, como eu falei, o programa Morar Bem é a primeira grande política habitacional de interesse social da história do Estado de Pernambuco. Com o programa, o Executivo busca resolver o déficit habitacional, herdado por outras gestões, priorizando as famílias que ganham até dois salários mínimos. O primeiro pilar do Morar Bem é a regularização fundiária. Por meio da per parte, o governo do Estado realiza a entrega de escrituras, garantindo o direito à propriedade. Há mais de quatro mil, já foram entregues mais de quatro mil escrituras neste último ano, muito mais do que o que aconteceu nos últimos quatro anos. Neste ano, espera-se que mais de 15 mil famílias recebam a escritura pública, regularizando a sua habitação. Eu tive a oportunidade de participar de algumas entregas e é emocionante nós podermos ver pessoas que moram, famílias que moram em sua casa há mais de 40, 50 anos, muitas vezes já vindo do pai e da mãe e poder receber a sua escritura pública. O segundo pilar do Morar Bem é a modalidade entrada garantida. Temos diversas pessoas que têm o sonho de comprar a sua residência, financiar pela Caixa Econômica. E existe a dificuldade exatamente de você ter a entrada. Você tem como organizar na sua renda mensal o pagamento das parcelas, mas a entrada normalmente você não tem. E aí no Morar Bem existe a modalidade da entrada garantida, no qual o Estado banca o pagamento de até 20 mil reais da entrada para as famílias que adquirirem o seu primeiro imóvel. Com esta modalidade, o governo do Estado possibilita o acesso e o crédito a famílias sem condições de pagar a parcela, a primeira parcela, a entrada, mas com condições de fazer o parcelamento mensal. No ano passado, mesmo em meio às restrições orçamentárias, o governo do Estado destinou cerca de 200 milhões de reais para esta modalidade, beneficiando cerca de 1.250 unidades habitacionais. Neste ano de 2024, a previsão é que pelo menos 2.500 unidades, beneficiando cerca de 2.500 famílias, sejam beneficiadas na região metropolitana, no Agreste, em diversas regiões do Estado. Ademais, dados da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário mostram que a iniciativa do governo tem potencial de atrair investimentos de 4 bilhões oriundos do FGTS na indústria da construção civil e incentivar a geração de mais de 72 mil empregos diretos e indiretos. Como podemos ver, trata-se de um programa que vai de encontro exatamente a essa necessidade da população pernambucana e resolver o déficit habitacional no nosso Estado. É isso que eu tinha para dizer e aqui, parabenizar o governo do Estado por essa iniciativa que vai possibilitar que muitas famílias que têm o sonho de ter a sua residência, a sua casa própria, possam estar recebendo. Então, senhor presidente, era isso. Muito obrigada. Obrigada.